Centralzinha, centralzinha, rapaziada. Não, não, não. Ele engoliu ela inteira, guri, ele inteira. Ele engoliu ela inteira. E aí, Frank, que pô é essa? Caralho, são os criminosos nessa questão. Ah, bonzão, mané, bonzão, meu. Esse mié. No, Bruno nem viu, filho. Perdeu, perdeu. Eu tava mutado, cria, tava mutado. Ele tá pedindo like enquanto a gente tá fazendo entretenimento. Nada, quando eu peço like é pra tropa toda. Família, deixa o like na live de geral aí, hein. Tá ligado, tropinha. Viado, três bonecos nessa filha de moeda aqui. Viado, morri, time. Eu caí no inferno. Agora que eu vi, não tava prestando atenção. Derrubei um. Finalizei um. Boa. Matiu um dos moleque, matou o boco. Derrubei dois. Finalizei dois. Não, esse aí não é do time dos moleque, não. Boa, aqui é o número quatro, tá lá embaixo com o geral. É, o matador do time. Louco. A atividade aí, ó. Ah, que isso, viado. Morri pro lado de baixo. Morri pro lado de baixo. Comigo aqui, time. Morri. Pra salvar essa fera aqui. Caralho, viado. Achei que era você esse troll aí. Ai, time. Mano, ninguém caiu em cima, viado. Tem, 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 gorila. Joga comigo, gorila. Aí, tá aí, tá aí. No meu loot, meu loot. Aí, gorila. Quase que eu sento. Gorila tá uma bala, velho. Matei, matei já. Uma bala sem kit. Boa, boa. KK na loja aqui, rapaziada. KK bem... Matei mais um, matei mais um do time dele, será. Preciso matar o KK. Caralho, quero kit no, bro. Pega tudo no... Dropei, 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 dropei. Ronchei KK, ronchei KK. Faz a boa, boa. Segura, será? O cara vai pegar de lado, lança. Já foi, brilhou. Boa, boa. Boa. Clica na fera aí, clica na fera aí. Carinha, hein. Ó, o ataque comigo, ó. Marquei. Tô marcando aqui pra ele não meter o pé. Vai comprar ele ou dobrar? Não vou cair nele, mano. Oi, que mais? Descê, 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 descê. Foi. Não era o time deles, não. Não. Tá, e cadê? Era o que eu marquei correndo ou não? Não sei. Mano, eu comprei uma caça. Eu comprei o Fritas e uma caça aí, troca. Ele tá aqui. Vê se vai dar pezinho. Acabou aqui em central? Não tem mais ninguém? Acabou, acabou, hein, mano. Tem Brasília, cara. Morreiro, morreiro, morreiro. Tem que comprar outro, hein, velho. Sumiu, sumiu. Pô, minha habilidade tá carregando. Eu dei uma subida. Mano, agora quando a caça tá morrendo, tá dando mais moeda, né, viado? Acho que tá dando 400, se não me engano. Pra mim deu 200 aqui. Quer um chip, né, Bruno? Mungueira. Pô, irmão, aceito. Toma aí. Valeu. O que que tem aqui de bom pra nós? Viado. Acabei de ver, tem nada. Pra nós não tem não, mas pra mim aqui teve coisas, tá ligado? Tô vendo se vem alguma coisa aqui interessante, né, meu amigo? E aí, amorrico? Ai, tem que entrar as moedas aqui, mané. Ô, calabreso. O que, amor? É. Peguei, peguei. Pilantra. O que que você quer, gulila? Você quer kit? Eu queria o kit. Ô, tem 100 moedinhas aí sobrando, não? Comprar uma capa ali. Ah, tem aqui. Ó, dropei 200 aqui, meu amigo. Travessei, hein, time. Tem um drop aí na esquerda também. Caralho, gente. Dá um beijo, amor? Você tá meio guloso, né, gulila? Não, aí você tá querendo demais, pô. Dá uma hora e quatro vezes, nem guiçado. Tem que marcar o horário. Tem que marcar o horário. Tem que marcar o horário. Vê se eu vou querer ainda. Fala aí com o chat aí. Fala com o pessoal. Tá o Gorila, o Freitas e o Nobru. Oi, Gorila, o Freitas e o Nobru. Tudo bom? Salve. Caralzinho, ah. Fala, Carol. Vale. Não, mas aí você ia acertar duas vezes, né? Porque o primeiro acerto fui eu. Agora o segundo é foda, né? Ganhar na loteria duas vezes é foda, não? Ela quer muito, ela quer muito, men. Ei, Carol. Pô, essa é uma vez só, pô. Você ganha na loteria, cara. Aí, ó. Tem que revisar, mano. Tem que revisar. Tem. Deitei um. Escola. Escola. Tem mais um aqui. Escola. Ah, in the school. Ai, caralho. Vai atirar, não atira, não. Viado, tomei costas e sentei no bagulho. Vai matar ele. Rússia, rússia, rússia nele. Eu matei ele, Gorila. Tem um aqui mais fruto também, mas eu vou subir. Eu derrubei ali. Ali, eu tô aqui. O Lobo me salva aí. Tô morrendo aonde, será? Lá de cima, na Casa Branca tem um squad lá na janela, novo. É outro time aí, tá ligado? Aí, esse aí mesmo, que tá arregaçando, velho. Fica só ligando ali, fuzilando quem dá mole. Ô, velho. Fica abrace, tu que pode me salvar, irmão. Vou salvar, vou salvar, irmão. Tô subindo. Vai estar me marcando aqui, trago. Beijo, amor. Vou lá, será? Te amo. Fica muito agoniado, jogando com... Tá hoje, lá, bro. Tá indo, mano. Vai do bobo. Vai ficar na Casa Branca, velho. Mas quando você for dormir, tá na cama, fala assim, amor, sai que eu estou muito agoniado. Se eu for dormir, você fica me encostando. Fala só de coquinho. Mas é diferente, que a gente vai estar de cueca. Vai estar numa situação mais... A gente vai estar de cueca ao caramba. Entendeu? Agora eu tô aqui. Você fica de graça. Eu, coisa... Tava te fazendo um carinho. Pelo amor de Deus. Esse carinho aí, eu guardo pra mais tarde, então. Tem mais tarde não, parceiro, que o seu difícil. Cala a boca, vai. Cala a boca, já morreu. Quem mandou na tua boca sou eu. Tem um tiro lá? Tô metido lá de cima. Deixando um tiro. Tchau, amor! Bora! Qual foi? Bora jogar nesses caras aí, tropa. Bora lá, bora lá, bora lá. O time é para aqui no meio do campo. E ela tá arregaçando, velho. Tem costa aqui, Casa Amarela. Eu tô me diferenciando também. Foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui. Foca aqui na Casa Amarela. Grudado contigo já, Serau. Grudado, grudado, Serau. Deitei um, deitei um já. Já deitei um, tropa. Minhas costas, viado. Ah, esse da Casa Amarela. Deitei, 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 fritas. Vou salvar aqui, vou salvar. Faz a boa. Vai se reviver, sim. Tá em cima do telhado ainda, né? Tá só de coquinho lá, em cima do telhado. Viado, esse me amado pro gurilo salvar ele, bro. Cadê? Deixa que eu salve ele lá. Um tiro nele, velho. Menos 100. Vai pular ele, filho. Certeza. Serau, já cala em cima nele, de Glock. Não sei não, hein. Porra, tomei dele, time. Matei ele, matei ele, matei ele. Porra. Eu tô saindo de volta aí pra coisar e já... Finalizou, é, gorila? Tinha não, tinha não. Fiquei sem moeda só lá. Tá. Mataram o cacauro de cima do telhado, gente. Vou pegar, vou pegar. Alpe Y, seringa, SVD e eu vou salvar a gorila. Vou salvar, vou salvar, cara. Jogar de duas alpes, hein? Os doente lá tá atirando ainda, viado. Tem que matar esses caras logo da Casa Branca, viado. Tô puto com esses caras, viado. Pô, eu comprei cara agora. Boa, irmão. Voltei. Eu vou cair nesse loot ali dele. Deu dois alpes, doido. Pegou dois alpes, crio? Ah, você tinha um, né? Boa. Uxi, cadê minha alpe? Calma. Duvida, ainda caiu nele, filho. Será, o tu pelou o cacauro aqui? Não sei, eu tô caçando só minha alpe aqui, tem tudo aí. Então GG. Vou pegar uma besteira aqui então pra eu ficar forte. Vamos embora. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Casa Branca, Casa Branca aí, ó. Caralho, você é o pelo ou não, bobo? Me ar esse cara aqui ou não? Não, não. E a granada aí, né? E a granada aqui em cima também. Direita, direita tem um, troca. Mas a amarela aí, ó. Tô com vocês aí, rapaz, cara. Vamos matar ele. Direita aqui, direita, joga comigo. Não, vai lá que eu vou ficar daqui da janela aqui pra ele não subir no moleque lá. Já é. Deu bem um. Boa. Deu bem dois. Tá vendo, Gorila? Posicionamento, Gorila? Como que funciona? Cuidado. Subiu, subiu. Vai subir? Onde é que aprende isso aí, Serão? Descatei. Era um solo? Mano, 33 vivo, rapaziada. Eu feliz não luteando. Pô, muita gente viva, mané. Eu não sei o que quer ver. A nossa caça saiu quebrando pra meia, viado. Bora atravessar aqui. Amboeira? Viado, que ela tá mirando de cego. Não sei o motivo. Freita, você precisa falar mais que o Chai tá falando. Nossa, o Freita jogando com os caras fica todo quietinho. Ele quer que você fique gritando aqui, Freita. Vocês vão gritar, por favor? Briga, Freita, briga. É, é. Vim que você tá solo, tá ligado? Demorou. Ele é tímido, você acompanha em squad e viado. Eu sou tímido, eu sou tímido. Fudeu, Freita. É o quê que ela falou, não ouvi? Falei, Freita. Falou que gostou de tu. Quem foi? Fudeu. Estou falando que eu estou vendo. Eu não falei nada disso que você tá pensando. Ó, squad aqui, squad tretando aqui, rapaziada. Marquei, tá marcado aqui. Os caras já estão aqui, já. Ele tá morrendo, como sempre. Viado. Marcado na minha frente. Dequei um lá atrás. Dequei um lá atrás. Dequei um lá atrás. Deu meio do gelo aqui, trofa. Boa. Matei o Boca lá atrás, trofa. Finalizei aqui. Esse que tava aqui já. Boca vai ser finalizado... Agora. Viado. O que esses caras vai ficar depois reclamando? Só morre pra nós, filho. A última vez eu dei muita risada com o áudio do Boca, viado. Ó, Lilia. O cara aqui na direção do N, viado. Lojinha aqui. Onde esses caras vai pegar e fazer rotação em observatório, Lilia? Eu votei lá. Agora eu votei lá. Matei um, matei um, loja, trofa. Esquerda aqui, ó. Pô, cacá, miradão. Tô colando, tô colando. Tá os dois ali, tá os dois aqui no gelo, trofa. Tô querendo voar, não deixa eu voar. Tá gelinho, tá gelinho ele. Se voar eu pego, se voar eu pego. Botou gelinho, chumongo. Se voar, se voar, se voar, avisa. Já tá voando, já tá voando aí, ó. Cacá tá comigo aqui ainda. Deitei Cacá. Vou um. Cacá tá comigo aqui ainda. Deitei Cacá. Deitei um no alto, deitei um no alto. Eu que deitei, grito. Foi tu? Eu só deitei? Ai, fui eu. Vai tomando, pá. Comprou outra casa aqui. Comprou outra casa aqui. Comprou outra casa, rapaz, seu louco. Voou mais um aqui na minha frente, time. Vixe, tem gente aqui comigo aqui, ó. Cacá, Cacá, cuidado com a safe, irmão. Cuidado, muito caro aí na biblioteca. Relaxa, relaxa, relaxa que eu faço o nome aqui rápido. Não. Manteiga. Caralho. Não atira, time. Tô regando. A nota placa é o trem, hein. Pô, não pegamos um lançadorzinho, mané. Que tristeza pro meu coração. Vem cá, pula pra cá. 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 Ai, me fudi. Vem cá, né? Ele... Vum... Soltar turbo. É. Já tá pra ter vida infinita, pois ia dar um monte de coisa. Gorilou Medina. É. Caralho, cadê todo mundo? Que isso? Porque ele veio um pluim, pluim na minha cabeça. Caralho. Faz uma branca aqui, tropa. Pluim, pluim. Tá geral, hein. Tão os cara fora aí, ô Freitas. Atividade na lagem, irmão. Aí, aí, aí. Trêler comigo, trêler. Meu Deus, tá de dupla. Dois, tá de dupla aí, Freitas. Dois no trailer aqui, aham. Me atirou já. Quase que apagaram o sonho. Deitei um, deitei um. Antônio, tô mirando pra tu. Deitei um, deitei um. Deitei um. Muito peito no outro. Tá revivendo, finaliza. Tá boa? Acabou? Não, tem mais um. Tá boa. Tu matou, Gorila? Eu matei o de trás. Ah, então, fé. Muitos coquitos nele. Mojo Coco, mano. Vou jogar nesse cara da esquerda aqui. Mano do céu. Não dá o Coco não, que eu gosto de mirar no Coco, pô. Porque fica mais bonito da game. Olha comigo, tropa. Deitei um aqui. Vamo, vamo. Apareça. Apareça. Caralho, velho. Dá tempo de matar. Mano, ó. Pega a visão. Chupa essa cal. É, o time que deu buia na primeira. O time que deu buia na primeira tá vivo, velho. Matei um aqui. É, o time dos árabes aqui. Do time dos árabes aqui. Ó, casa amarela. Será o cara amarela? Deitei um. É do time deles. Casa amarela aqui, marcada, ó. Yellow House. Tô vindo aqui por baixo, aqui. É, o time dos mec lá. 4x4, eu acho, velho. É o time que deu buia. Cuidado. 4x4, eu dei assim, tremo, mano. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Deitei um já, velho. Deitei de novo. Vou encher de bomba ali, mané. Taquei bomba. Deitei de novo, velho. Deitei de novo, velho. Bora, freita. Vamos subir bolado. Subi, mané. Put bolado. Ih! Só tem um cadáver. Acha mais de um. Acha mais de um aqui. Sati um corpinho. Jogaram negativa, negativa, negativa. Tentei negativa, negativa. Ixi, tem pica. Imagina em mim. Boa. Derrubei um. Acabou um. Eu tô na minha frente, será. Tô miradão aí. Vai ruxando, vai ruxando doido. Se passar a mão na mira aqui, eu rebento. O cara é um tiro comigo, viando. O que tem comigo? É, no 4x4. Sem peida. Sem peida aqui. Bate na cara, rapaz. Vai ficar pra última, hein, Timão. Será? Será? Porque a trava matou muito, né? Quer play? Quebramos. O timinha, o timinha do lanche, né? Depois disso aqui o lanche tá liberado, que eu já tô com fome, mano. Caralho, gorila. Você é a live do come, né, viado? Live da comida, viado. Mano, pega a visão. Muita gente, viado. Muita gente, viado. Mano, eu lançaria uma cadeira game com vaso. Qual foi? Pega a visão, tropa. Dois squad com nós. Vambora. Bora. Pra não entregar aqui, viado. Dois eu garanto. Dois eu garanto. Dois eu garanto. Dois eu garanto pra nós. Vai, gorila. Crava o teu. O garanto ficar vinho vai ter um minutinho, até morrer. Mano, você vai virar um dos dois. Você não me atira não, filha da mãe. Um tiro aqui comigo, um tiro comigo aqui. Chega aí, gorila. Peguei esse cara bolado aqui. Tem dois. Dei dois capas nele lá, no bro. Tem um trancado comigo. Cola aí, gorila. Tô indo aí. Chega aí. Um colado comigo, Serol. Virou Sonya, Serol? Bora. Entrou? Matei, matei. Ativou o Dimitri. Ah, para, gorila. Não, não. Vou mais jogar com o gorila não, velho. Me ajuda aqui, pelo menos. É lá. Muda pra outro, muda pra outro. É lá. Que outro, velho. Mano roubada pelo Nobru também, velho. Relaxa. Relaxa. Eita, isso aí. Aham. Mano, olha esse cara jogando, viado. Freitai. Feito um score. Não, fácil, mano. É, vou fazer, vou fazer. Um score passando. Tem um. Atrás, papando. Deitei um aqui, tropa. É o time do Boca. Já deitei um do time do Boca, tropa. Na minha frente. Sentiu do Casa Verde aqui. Casa Verde embaixo, Nobru. Aqui, ó. Aqui na minha reta, geral. Rada branca aqui, ó. Tá ligado? Boa. Atrás do gelo, Nobru. Atrás do gelo. Um tiro, um tiro, um tiro. Pode rujar que é um tiro nele. Mano, o Boca tá uma bala. O Boca tá uma bala, tropa. Deitei um, deitei um. Marquei aí, Nobru. KK comigo, tropa. Deitei KK também. Ele me matou na Sônia. Falei vocês, viado. Eu salvando, parado. Deitei o Judas, o Boca. Tem ninguém aqui, não, pô. Viado, preta. Os dois aqui tem. Viado, o cara que desceu aqui, louco. Viado, como é que vocês morreram pra esses caras tudo aí, viado. Caralho, time. Esse cara se levantou como? Caralho, time. Não tira comigo, não tira comigo, rapaziada. Tá desgraça, rapaziada. Uau, nas costas, uau. Caiu, caiu. Um tiro, um tiro. Um dedoço que dá um dedoço no peito. Ele tá com um coletivo. Ah, não. Vai, Caio. Deitei. Boa, Caio. Boa, Caio, boa. De cima do lado também, Caio. De cima da casa, velho. De cima. Boa, Natan, seu merda. Caralho, Caio. Deitei, Caio. Deitei. Só mais um comigo aqui, ó. Deitei também. É isso, caralho. É a troca, pô. Só mais um, mano. Só mais um. Vai, troca. Só mais um, véi. Cadê o último? Só mais um. Ai, mano. Viado, tomei lá do telhado. Lá do telhado. Tá bom, tá bom. Me salva, me salva. Faz, me salva. Pelo amor de Deus, véi. Vem. Mata eles, troca. Bora buscar, Caio. Bora buscar. Vem, vem, vem. Busca, viado. Vem. E agora? Você me salvou. Tava os dois parados salvando, viado. Tem quantos aqui? É o Cacá e mais um? É o Cacá... Mano, foi o Cacá e Juan, viado. Eu deitei os dois, viado. Só que o Cacá me deitou na Sônia. Fudeu, tá? Como é que ele levantou? Ele me matou na Sônia, cara. Ah. Fudeu, quem sabe que eles vão largar o aço aqui em mim? Pô, pra mim tinha acabado essa trocação ali, viado. Ainda desci pra pegar uma arminha de luxo. Tinha não, tinha não, tinha não. Eu falei que tava salvando ainda. Vai tá a tega. Esse herózinho vai fazer a boa. Digita F aí, chat. Tô, mano, tô com minha 2x ruim pra cacete, viado. Caiu descendo aí embaixo, fiz a lenha de um, viado. Tá, eu dei muito tiro lá também, mas foi só peito. Mais um milhão de peito de 25. Moleque, eu achando que a situação já tava controlada pra nós, pô. Que isso? Tá nada, pô. O controle, ele sempre foge do controle. Mano, o controle sempre tem a posição de ficar descontrolado. É porque sempre acaba pilha. Será que aqui vai ser loucura? Se acaba pilha, ele fica sem controle ou ele fica sem pilha? Ou sem bateria? Ele fica sem função. Já era. Porque continua sendo controle, entendeu? E agora, pisar na poça ou pegar coraçãozinho laranja? Acho que coraçãozinho laranja é pior, hein, viado? Nada. Vou possar, possar. Eu queria achar uma arma aqui. Possar, possar. Possar é o talento. Mais rápido. Pegar o laranjinho só me vem doido, mané. O que que ele recomendou pra mim? Não tô achando o item que é pitúvia. É, tomar no cor. Falei, vou fazer a linha de frente. Sair ruxando igual um doente. Murilo apapou minhas duas pilha, mano. Eu quero monedas. Solo monedas. Solo monedas. No telos moedas, eu não conosco para ti, senhor. Isso aqui é muito ruim, que os caras aparecem igual um suricato aqui de coquinha aqui, ó. Olha a moeda lá. Deu moeda ali, mano. Já vem botando. Mas que é suricato? Tem fato é aqui, guri. Aqui é um suricato da porra, velho. Do nada eles aparecem dali, ó. Brocando bala, então. Tem que fazer o bug do Boca, mano. Ele deita aí, enfia a cabeça nesse bagulho aí e entra. Caralho. É, filho. Ele mostrou pro Nobru, Nobru. Não foi aquele dia, Nobru, que ele entrou na bola. Caralho, quem sabe essa porra é você, filho. Ele entrou na bola assim, que eu vi. Ele entrando na bola. Tu que ele botou a cabeça e entrou aí, ô, gulho. Não, não, não. Aí, perdeu ali. Não. Viajou, viajou, viajou. Olha aí, né? Voltamos. Bom dia do canguru perdido. Eu vou cair nesse drop. Não, não. Já falhei, já falhei, ladrão. Ladrão. Jota Jota, não vai morrer, hein? Caralho. Preta, tu cai nesse drop aí que o Nobru, tu vai arrumar uma briga, mané. Eu quero ver que eu lute essa porra, mano. Já tô gastando tudo, velho. Eu vou gastar o dinheiro logo que eu não posso nem salvar ninguém, ó. Viado, não faço aiás. Pra que a necessidade de negócio desse? Já tô, já tô, já tô. Você é um louco. Já, já gastei 1.600 moedas agora aí, salvando vocês. No coração. Eu vou loindo no dropzinho aqui. Olha lá, o cara comigo aqui, ó. Fudeu, ó. Quem morre agora? Quem morre? Viado, o time do Kaká tá quieto. Ah, perdeu a linha, perdeu a linha. Vai rodar. É o time dele, velho. Vê só um Frankenstein verde do nada. Qual foi, guria? Bora estudar ele? Tem arma? Bora mesmo? Vamo lá, vamo lá. Help, help, help. Tipo, guarda isso. Ajuda. Só dá uma perdida aí, será que nós chegamos ao lado. Não, tô perdendo aqui. Só dá aquela seguradinha, será que tu tá ligado? Mano, tô segurante. Só umas 81 só. Tô atravessando aqui já. Viado, já tô na posição aqui que pros caras me pegarem vão ter trabalho pelo menos, viado. Tu tá em cima do morrão? Aham. Será sobre o morro, viado. Boa. Guilherme, vai muito de bocão aí, não. Beleza. Vai no talento aí, vai no talento. A essa altura ele já sabe que a gente tá chegando, cês tá ligado. Viado, tá descendo casa L, descendo casa L. Minha frente, minha frente. Menos 150 L, viado. Menos 60 nele também. Vou jogar nele, filho. Joga nele e segue que tem um na minha frente, eu segurei os outros aqui em cima. Aí viado, troca o fulano em mim. Matei, matei. Porra. Ah, me deitou. Porra. Não tinha nada. Tô sem nada. Dei dois peitos nele. Tô chegando em alguns minutos. Dois peitos nele. A gelo dele, consegue, Uriela? Aí, esse cara tá tomando os dois lá, joga pra cá, ô Freitas. Dá pra clicar aí, será? Dá. Tem gelo não. Deitei um aqui comigo. Deitei ele. Ó, até aqui em cima, ataque comigo. Mais elétrico, tem cara. Eu dei a barra de carapina, só que eu errei a move. Vai botar do gelo, tava sem gelo. Dei capa nele aqui. Eles tão subindo em mim não, que eu vou rushar em um aqui, um x1. Boa. Eu nunca perdi um x1, tu sabe né, Gorila? Mano, eu nunca vi isso acontecer, mané, na minha vida. Cadê ele? Só achar aí. Tá aí, tá aí no gelo, tá aí no gelo, parado. Achou a cabeça. Quando eu perdi um x1, Gorila na minha vida? Ele desesperado, mané, igual um suricato. Gorila, você quer voltar caro ou barato? Mano, eu ia salvar o Gorila, mas eu vou ficar pra trás e sem kill de novo, mano. Preciso de 200 armadas pra salvar o Gorila. Mano, aí ó. Freitas, esse é o pensamento. E você roubou minhas 2 kills, Gorila. Eu vou pegar a minha frente do time dos caras. A minha frente do time dos caras. Eu vou pegar a minha frente do time dos caras. Eu vou pegar o Gorila, Freitas. Eu salvo lá. Estou indo, estou indo. Joga a lojinha aqui. Vou clicar na lojinha aqui. Boa, homem. Ramboeira. Minha frente, venha frente, Trav. Minha frente. Tá jogando pra aí, ô Freitas. Tá jogando pra aí, Freitas. Tão na garagem aí, Freitas. Joga pra trás, ô joga. Joga pra trás. Só pare em mira pra ele, senhor. Só pare em mira pra ele. Então, eu vou ficar aqui na negativa. Deitai um, deitai um. Deitei um lá. Deitei um no poste. Caiu agora. Leota e King. É o time deles? Não sei não. Não vi o nome não. Deitei outro. Não é o time desse cara. Salvaram aqui. Salvaram aí atrás. Eu caio atrás deles. Entrou casa. Subiram casa. Tem aqui embaixo comigo, Seró. Matei aqui, tropa. Um comigo. Um comigo. Dei capa. Tá na merda. Deitei. Eu acho que tem um. Subi, subi. Morri no gancho. Fiquei com três de vida. Fiquei com três de vida fumando. Fui buena, foi buena. Alguém é um silenciador? Comprei errado. Boca três, silenciador. Boa, mas Lirotinha. Vou subir, hein. Vou subir, hein, Timão. Quem querem os The Beautiful, caralho? Vocês são bonitos, caralho. Ah, foi mal. Aí, ó. Toma. É bilingüinista. Qual é essa queda do primeiro campo? Terceira queda do primeiro campo. Vitória garantida. Mas a gente precisa ganhar os três hoje, mano. Fiz uma promessa hoje, time. Três vitórias. A gente é orgulhoso, mané. É sim, a promessinha de cria? Fiz promessa, fiz promessa. Do nada, eu tô com aquela música na cabeça? Ô, vou beber pra que ser meu problema. Ai! Toma. Tomou nem um balote de alto. Caralho. Lembrei de tudo. Todos os problemas. Segura teu B.O. Me deram no corpo, virando. Abri o barracão aqui, ó. Abri o barracão aqui, tropa. Foi cocote. Já dá uma luta. É em cima da escola? Sei lá, ele tá... Não, não. Tá na piscina ali, ó. Piscineiro, mané. Caralho. Tá arrebentando quem passa, velho. Olha lá, é piscineiro mesmo, mané. Piscineiro. Não dá uma... Uma... Uma moral, tá ligado? Tô jogando, tô jogando, tô jogando. Tô também, tô também. Em cima da pedra? Em cima da pedra. Em cima da pedra. Um tiro, um. Já deixei um tiro dele, estrago. Vai, vem no em mim. Vem em mim, Zerol. Tomei 30. Thanks. Joga outro no em mim. Vai, Zerolzinho. 31. Boa. Ah, tá se levantando, viado. Vou rajar esse gelo aqui. Levantou, levantou outro gelo. Ah, botou outro já. Botou outro. Eita, quebrei o gelo, dei um coco nele. Caralho, tomei o final, pô. Joguei no daqui, cê. Caralho. Joga aí, joga aí que eu vou abrir só pra bater. Baquei ele. Boa. Cara, o cara tá na pedra aí, o Alpe. O Pedroso, o Pedroso. Deitei na pedra. Aqui ele, vamos arretar. Derrotou? Tem na loja aí, tem na loja. Tem um na minha frente. Fiquei em caralho boca, viado. Boca tava aqui dentro, cê não. Salvando os amigos. Quietinho. Bichinho, coitado, bocada. É o time forte. Essa casa é do time dele, não? Viado, quer dizer, mas o Flutters tá com zero kill, hein, time. Vamos dar ali, viado, porque ele foi anunciado hoje. Calma, se eu derrubo, levanto. Só que se eu mato o Gorila Papa, calma aí, né? Eu tô com umas quatro kill aqui. Eu não passei, eu não passei, tá vendo? E aí, frente, que porra é essa? Papou, papou, foi que eu vi. Você tá roubando o cara, Gorila. Viado, eu não roubei ele, mano. Eu não roubei ele. Vamos botar no botão aqui atrás de mim, viado. Mas eu tô jogando aqui em cima, atividade. Olha o drone passando aí. Cara, é muito cara ali na casa do dois andar. Tô vendo a cerca, umzinho dando mole. Vamos tirar uma cajinha lá. Tá dando uma trocação da porra lá, Timão. Tô na merda, viado. Caraca, tem maluco dentro da casa ali, muito bolado. Matei um ali. Matei a caça, tropa. Matei a caça, solo. Alguém tem um 4x sobrando? Tô sem mira, viado. Tem na minha mão, joga ainda. Dropa aí, Serozinho. Dropa aqui, ó. Dropado. Tá dois capas ali. Me decruci aqui, eu tô me fudendo. Eu roubei um aí. Joga pra trás, Serozinho. Vou pegar esse cara que tá tirando vocês. Cara, o cara tá rajando, ele não tá salvando não, viu? Tá no chão ainda. Tá no chão mesmo. Finalizando o do sonho aqui. Viado, que chatice! Ah, maldito. Vamos pegar ele. Sobe boleado. É isso, Nubu. Aí, ó. Eu vou guardar mágoa. Viado, 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 viado. O cara tá com uma poça aí. Tranquei com o cara, Guilherme. O Serol tá doido, viado. Viado. De onde eu tô tomando, viado? Ele endoidou. Eu vou te salvar, Serol. Eu tô chegando, Serol. Pode salvar, Serol. Eu vou te pegar, Serol. Ai, na pedra, viado. Que desgraçado, mano. Matei. Viado. Tomei um tiro da direita. Tomei um tiro da direita, velho. Ah, caralho, faz gelo aqui, faz gelo. Opa. Morreu. Vem homem. Viado, eu tô sem colete já, viu? Morrei pra caralho. Vem homem. Viado, é um squad aqui. Sinal é da desgraça, viado. Fudeu, mano. Os homens tá boleados. Essa é a nossa, Gurila. Vem, Boga. Faz teu nome. Ó, só na cabeça, se ele botar a cara aqui, Serol. Eu vou... Nós temos que jogar nesses caras, hein? Oxi. Só nós, ô, Gurila. Fudeu. Não. Gurila, é nós e um sonho, Gurila. Vamos, Frechoners. Isso aqui é o do forte, Frechoners. Bora, já matou um de timidez. Boa. Bora, Gurila. Se a pessoa se derrubar, é esse aí, Gurila. Esse aí, não morre, Gurila. É poça. É poça neles. Mas teu gelo também vai, eu tenho o gelo. Vai não, vai não, vai não. Viado, eu fui. Nós perda feitas. É perda feitas. Viado. Morremos. Pô, eles fez flam com a carneira ovelha, mané. Ficou negativo, um do lado, eu tô na direita. Sentamos. Eu falei, tu pulou igual a doida ali, viado. Meio do bloco.